Música Pano moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa feito e direcionado para a cultura gaúcha, para os homens do campo, para os homens da cidade Para quem gosta da coisa crioula, da música, do lombo do cavalo e por aí se vai Hoje nosso programa é com a minha amiga de longa data, Clarice Bueno Clarice que tem um trabalho de projetos sociais, de regência de música nas escolas Ela atende essa gurizada toda de maneira muito produtiva E semeia para o futuro pessoas que possam um dia trazer na ponta dos dedos e na garganta Algo que a gente vai poder gostar de ouvir e de escutar Clarice, como é que tu está? Boa noite Boa noite Marcos Estou muito bem, ainda mais na tua companhia, aqui na Lagoa TV Então eu quero agradecer o convite E toda essa parceria que a gente tem feito o tempo todo aqui em Tapes Que eu acho que o músico tem que estar unido Esse trabalho, Clarice, que tu tem lá na Escola Marta Que eu tive o prazer de ver um dia que tu me convidasse para ser jurado Tu tem um trabalho com CDs infantis até, que tu grava E tem o Prodinho aqui na Escola Divino, né? Como é que funciona isso aí? Então a gente trabalha com musicalização mais direcionada à educação infantil O CATE, que é as séries iniciais, né? Então a gente faz trabalhos em sala de aula e compõe as músicas com as crianças Direcionada de acordo com os planejamentos dos professores, né? São músicas infantis E a gente faz, sempre no finalzinho do ano, a Semana Científica E nessa Semana Científica, acho que é a sexta ou a sétima A gente faz o lançamento do CD que eu produzo Na minha escolinha particular que eu tenho Eu produzo os direitos de autoração da escola Eu trabalho como se fosse a minha avaliação final, né? Levando para a comunidade e para a comunidade, município de Itapes As músicas que são para desenvolver o aluno com alguns objetivos Que fazem parte do currículo escolar, né? O Prodinho é um, como é que se diz? É o ouro musical, né? É na Escola Divino Foi os primeiros, primeiros aulas que eu dei Foi na Escola Divino com as oficinas, né? Que é flauta, violão, percussão E de lá sai muitos projetos que fazem parte Inclusive tem alunos de toda a rede municipal e estadual Crianças da Escola Vicentina, Crianças da Escola do Ginásio Do Agrícola, do Marta, do Rebelo, enfim É um projeto que ele é aberto ao município Mas a quantidade de gente que pede essa matrícula é muito grande Então a gente vai de acordo com o que for atendido Que chegar ali e fizer a matrícula está participando E aqueles que já sabem tocar fazem parte dessa orquestra E essa orquestra até recentemente tocou na reinauguração da escola E hoje eu posso dizer que nós temos profissionais tocando Entendeu? E já fazem oito anos que eu faço esse trabalho E eu acho que o pessoal conhece muito mais o meu trabalho como professora Como regente de música do que como musicista hoje em dia E aulas particulares, fora do teu horário de professora? Sim, eu tenho a Escolinha, que é o Sucesso, né? A Academia de Música Eu tenho em torno de 30 alunos, né? Eu tenho o professor Yuri que dá aula de dia pra mim E eu tenho... eu dou aula de noite e sábado de manhã Sábado de manhã tem a musicalização infantil Com as crianças de 6, 7, 8 anos E durante a semana segunda, terças e quintas Eu dou aula à noite pra crianças de 10, 8 A partir de 8 anos, adultos Pessoas que já se aposentaram, inclusive Pessoal de igrejas, pessoal que fazem grupos Querem atendimento especializado tipo teclado, flauta, violão Principalmente o violão, né? Então eu atendo o pessoal e é na minha casa, aqui na Getúlio Vargas Eu só tenho a te parabenizar sobre esse trabalho, esse projeto que tu faz Essa coisa bacana que a gente... Eu não tenho esse conhecimento direto, mas escuto falar e fala muito bem Vamos encerrar com chave de ouro, não? Ué? Então abre o peito pra nós aí, até o gosto Eu vou cantar uma música assim, ó Eu vou dizer pra ti, não sei se eu vou saber toda a letra da música Mas eu acho que é importante e eu acho que tu gosta dela A música que eu ganhei no acampamento O sétimo acampamento, em 2000 Que é a letra do Leandro Luíde, né? E a música é minha A gente fez uma parceria, né? E eu acho que foi um estalo, assim Eu nem que imaginei que eu ia ganhar A ideia era participar Eu tô com uma saudade do acampamento Não, tá com saudade do acampamento? Demais É? Olha o refrãozinho Olha o refrãozinho Isso era o refrãozinho Que linda música Eu me lembro disso, como se fosse hoje Tu no palco, com tua banda De vestidos de prenda, inclusive, né? O feijão na gaita, o amendoim na batera O Leandro no contrabaixo Meu amigo Braulino, meu irmão Braulino no violão E eu cantando Vestido de prenda Eu ainda tenho uma foto e de uma hora eu vou te mostrar ali Eu acho que eu já vi essa foto E é desse jeito, com essa linda música Um canto que vem de ti? Um canto que vem de ti Letra do Leandro Luíde E música da Clarice Que a gente vai se despedindo Deixando um baita abraço pra vocês E se encontramos no próximo programa Se Deus quiser Mais um pedacinho, Clarice E é o sucesso! O canto que vem de ti Encanta meu coração Renova meus sentimentos Me faz lembrar da emoção O canto que vem de ti Traz a mim esta canção O embalo junto às ondas É a minha eterna paixão